Sonhar dançando é bom, quando você dança sozinha, é comunhão, é paz, é alegria. Sonhar dançando com outra pessoa quer dizer que é o convívio que você vai ter com essa outra pessoa. Então sonhar dançando em desarmonia, é desarmonia entre você e a outra pessoa. Sonhar dançando bem, então é harmonia entre você e a outra pessoa, harmonia de convívio. Sonhar pisando no pé, mas no caso aí o seu sonho foi você dançando com seu marido e ele triste. Então no convívio entre vocês dois talvez tenha alguma coisa deixando a desejar. Preste atenção para saber o que é que está acontecendo, está certo? Então sonhou ele dançando triste, então ele está convivendo com você e está com alguma tristeza. Qual é a preocupação dele? O que é que está acontecendo? Investigue, o sonho está avisando que ele não está tão animado assim, tá? Estou separada, pastor. Foi a que sonhou dançando, foi? É porque se você ficou colocando de pouquinho, aí eu não consigo saber. Estou separada, é a menina que estava dançando? Então pronto, é essa parte aí. Você está, né, ele está triste, está havendo dificuldade de convívio. Está vendo como o sonho revela as coisas? Dançando bem, em harmonia, dançando um forró, um baile. Eu vou lá para a casa de Genaro dançar um baile. Então significa harmonia. Não entendendo como é a coisa? Então sonhar dançando com outra pessoa é harmonia de convívio. Se há desarmonia na dança, há desarmonia no convívio. Entendeu como é a coisa? Pisando no pé, alguma coisa, você dançando samba e ele dançando valsa, aí está a desarmonia, o convívio de vocês. Alguma coisa está a desarmonia. Agora depois você sonhou ele na igreja, né? Será que tem oração contrária? O que é que está havendo? Então sonhar dançando, sonhar dançando sozinho é harmonia, é alegria, é paz. Sonhar dançando é um dos melhores sonhos que você pode ter. E sonhar cantando também. Está certo? 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 Está certo?